Fala pessoal, beleza? O paciente Pedro ali, você quer ir no Instagram. A gente vai mostrar hoje três raspagens de jiu-jitsu sem kimono, certo? São básicas, tanto para iniciantes quanto para quem é alcançado. Dá para usar, e é bem visível. O cara vai já estar aqui fazendo guado, ó. Aí, Paulo, mas como você ainda tem um kimono para segurar, você pode pegar na kimono e encostar aqui na tornozinha, bater no motor do cara. Aí sai fácil com ele. Daqui, você vai soltar, sempre lembrando, da vez, jogar para trás e para frente. Deve para trás e para frente. Ficou na base, fixa aqui. Agora eu vou fazer o quê? Sua mão, sai na perna. Vai para o quadril do cara, ó. Vai para o joelho, já fica de lado. Daqui, o importante é deixar essa mão, sempre abrindo aqui a coxa dele, para ele conseguir montar a perna. Nem essa. Aí daqui, no princípio das vezes, quando eu vou aqui, vou para trás. Vou jogar aqui, vou jogar os três para trás, ó. Quatro. Abaço. Aqui, a cara da lateral. Beleza? Isso é uma vez. Apagado. Pode começar. Ó. Ó. Ó, o cara está aqui, desenho de frente agora. Ó. Fazendo guarda no par. Ó. Mão na cintura. Já para aqui, ó. É que já fica de lado. Já virei esse lado para passar. Aí está aqui. Eu não vou deixar de ficar no final para dele. Cada um bem. Então, o joelho está batado por lá até o chute, ó. E. Abaço. Marca o quadril. Para estabilizar o sentido. Beleza? Essa é uma. Ó. A segunda. A segunda. É do princípio. Você vai partir desse princípio. Controlar o apanhado dele. Só que nesse primeiro eu vou fazer o mesmo. Eu vou controlar. Você está aqui. Ó. Só conseguiu ficar. A intensidade do cara. Ó. Mesma coisa. Então vem para o quadril. Você começa aqui para fazer a base. E quando você for aqui. Você não vai tentar passar com ele. Não tem o apoio. Aqui você junta para fora. Já com essa mão aqui. Entrando. Também. Ó. Realizei. Passei. Fazer mais rápido. O cara está aqui. Ó. Ó. Travou. Ó. Fazer a mão. Você ainda não precisa pegar a mão. Só com o apoio. Para ele não afundar. Mas o segredo. Está aí. Você está aqui ó. Travei aqui. O braço fixa. Ó. Trava a mão. Essa mão já você abraça aqui ó. Aí já quebra. O joelho para fora. Adelizando. Em cima da coxa dele. Aí daqui. Você quer um sentimento aqui. Ou posso. Um do bastão aqui. Beleza? Pessoal. Essa terceira. Já é uma passagem. Com uma montada. Já em cruza. Ó. Muitas vezes. Está lutando aqui com o cara. Isso acontece com uma reunião. Uma reunião aqui. Uma reunião de gancho. Aqui. Você não pode ficar em pé. Quer dizer. Puxar ó. Ó. Já consegue. Tem que ficar em pé. Puxa. Já me queda. Me raspa o braço. É queda. Eu estou em pé. Ó. Tanto que você está aqui. Tem que ser mais rápido. Quando você estima aqui. Você flexiona o joelho. O cara não ir. E aqui. Você joga o joelho para dentro. E dá uma barrigada. Já queda montada. Eu estou fazendo devagar. Fazendo o golpe de esposito. Porque se você fazer devagarzinho. O cara ó. Trava o joelho lá. Quando você estima aqui. Você já pega. Já passa. Já queda montada. Se não subir é montada aqui na cima. E já está beleza. Valeu. Puxa. Tchau.